A história começa com D'Artagnan, da Gascogne, viajando de sua cidade natal a Paris para se juntar aos mosqueteiros da guarda. No caminho, um homem menospreza seu cavalo, e D'Artagnan fica tão insultado que exige um duelo. Os companheiros do homem deixam D'Artagnan sem sentidos e quebram sua espada. Eles roubam sua carta de apresentação do comandante dos mosqueteiros, Mansil de Trevié. D'Artagnan promete vingança. O homem é o conde de Rochefort, um agente do autocrata cardeal, Richelieu. Quando ele chega em Paris, seu pedido é educadamente recusado sem sua carta de apresentação. O comandante escreve uma carta de apresentação para uma academia que pode prepará-lo para a guarda, mas D'Artagnan vê Rochefort na rua, e corre atrás dele. No processo, ele ofende três diferentes mosqueteiros, Atos, Portos e Aramis. Eles exigem satisfação, e ele concorda em encontrar cada um para um duelo. Para sua surpresa, quando Atos aparece em seu duelo, seus padrinhos não são outros senão Portos e Aramis. Eles ficam chocados que este homem planeja duelar com todos os três. No entanto, os guardas aparecem e prendem os quatro homens por duelo ilegal. Eles lutam e ferem gravemente um dos principais lutadores do cardeal. O reino meia D'Artagnan para um de seus guardas. D'Artagnan contrata um empregado e se prepara para trabalhar nessa tarefa. Ele encontra um apartamento e seu senhorio, Bonacil, pequeno burguês, covarde e ciumento, conta-lhe sobre o sequestro de sua esposa, Madame Constance Bonacil, encarregada das roupas da rainha. Após sua libertação, D'Artagnan se apaixona perdidamente por ela. Ele descobre que ela trabalha para a rainha da França, que está tendo um caso com o audacioso duque de Bankingham. A rainha dá um par de diamantes, um presente do rei, ao duque como lembrança. Richelieu, que quer guerra com a Inglaterra, tenta tirar vantagem disso, e conspira para o rei pedir à rainha que use os diamantes para uma festa. D'Artagnan intercede, dando ao duque tempo para fornecer substitutos e preservar a honra da rainha. Pouco depois, D'Artagnan tem um caso com Madame Bonacil até ser presa pelo cardeal. D'Artagnan e seus amigos retornam a Paris, onde ele conhece Miledie de Winter, também chamada Miledie de Claric, ex-mulher de Atos, a viúva do falecido Lorde de Winter, um dos agentes do cardeal. E ele se apaixona por ela, até que sua criada revela que Miledie não se importa com ele. D'Artagnan entra em seus aposentos disfarçado, e no encontro seguinte, ele descobre uma flor de lisa em seu ombro, revelando que ela é uma criminosa. Quando ela descobre a verdade, ela tenta matá-lo, mas D'Artagnan escapa. Ele é informado de que a rainha resgatou Constance da prisão. D'Artagnan e os outros mosqueteiros ouvem o cardeal pedir a Miledie que mate o duque de Bankingham, que é um defensor dos rebeldes protestantes. Richelieu então entrega uma carta a Miledie, se desculpando por suas ações com um pedido oficial. Atos pega a carta, e de manhã, ele aposta que os três mosqueteiros e D'Artagnan podem segurar o bastião contra os rebeldes por uma hora, até decidirem o que fazer. Eles são bem-sucedidos, e advertem Lorde de um inteiro duque do que está por vir. Miledie é presa e levada para a prisão, onde ela seduz o guarda, que a deixa escapar. Ela o convence a matar o duque. Miledie então se esconde em um convento onde Constance se hospeda, e se vinga de D'Artagnan envenenando-a e matando-a. Ela é novamente presa antes de chegar a Richelieu e ser levada a julgamento com o carrasco presente. Miledie é executada por seus crimes, e D'Artagnan e os três mosqueteiros retornam a Paris, onde D'Artagnan é promovido a tenente pelo cardeal com quem se reconcilia. Bate-se em duelo com Rochefort, e acaba igualmente por reconciliar-se com ele.